Príncia Alves, também aqui no nosso Facebook, está mandando perguntas, inclusive não param de chegar questionamentos, estou separando algumas aqui para a gente ficar mais no assunto das farmácias, mas tem gente perguntando sobre ivermectina, enfim, muitos outros assuntos. A Patrícia está perguntando assim, quando dá positivo, como é possível saber melhor quantos dias pode demorar para um indivíduo que se contraiu a doença? Quanto tempo pode levar para ele se positivar mesmo no exame? E como é que fica a questão da transmissão? A partir de quando ele já começa a ser um transmissor da doença? Ótima pergunta novamente, Patrícia. Então vamos colocar dois conceitos, que é o período de incubação do vírus e o período de transmissibilidade do vírus. O que é o período de incubação? Por exemplo, eu entro hoje em contato, por exemplo, segunda-feira eu entro em contato com o vírus, eu vou demorar entre 2 a 14 dias para começar a ter os primeiros sintomas. Então esse é o período de incubação, o período em que o vírus está começando a fazer as primeiras ciclos replicativos no meu trato respiratório e no mínimo 2 e no máximo 14 dias eu posso começar com os sintomas da COVID. O período de transmissibilidade acontece até o décimo dia após o início dos sintomas. São 10 dias a contar do primeiro dia de sintoma. Então veja que são coisas diferentes. Então uma pessoa que começa com COVID, por exemplo, hoje no dia 16, ele vai transmitir COVID até o dia 25. São 10 dias de transmissão da COVID. Agora o período de incubação, se eu entro em contato hoje, dia 16, com o vírus, eu posso começar a manifestar os meus sintomas a partir do dia 18 ou até completar duas semanas do dia 16, que vai dar lá para o fim do mês, perto do dia 30. E aí Tchau.